Ricas e preciosas bênçãos, meu Senhor, qual chuva das? Dá-me algumas dessas notas, dá-me a tua doce paz, Dá-me a mim, dá-me a mim, essa paz bendita, enfim. Santo Espírito Divino, tu que a vista aos cegos dás, Dá-me o mérito de Cristo e a minha alma doce paz. Doce paz, doce paz, e a minha alma doce paz. Amém. Amém.